O Morro O Morro O Morro Tem muita coisa para preservar, tem muita coisa para lutar. As pautas em relação à defesa do povo negro, da cultura negra, da religiosidade negra também, é uma pauta muito ampla, é uma pauta que tem muita coisa ainda para fazer. Porque o Brasil infelizmente ainda tem questões racistas presentes todos os dias. O Morro 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 O Morro